Comentários sobre vantagens e desvantagens? Cara, não sei muito dessa match, vou te falar que eu nunca vi essa match na minha vida, mas eu acredito que se o Gilly souber zonear bem e souber usar os anti-aéreos, vai ser bem complicado para o Vega. O Vega já não tem aquele soco forte deus no alto, vamos lá. Ele pode fazer uso do V-Skill, olha lá, bom anti-aéreo durante o Gordão já. Fazendo justamente o que eu falei, ele tá zoneando ali no sonho de uns. Ficou! É o Derg tendo problemas aí pra entrar, errou, já podia ter feito o anti-aéreo, não fez, encaixou o crush counter, não fiz a rasteira. É Zedinho do amor ali com o Command Grab. Fica menos dois isso, acho. Supiu e Gordão, não fiz nem saber. É, eu não entendi essa jogada do Edin agora porque ele deu o V-Reversal e deu um Command Grab no vento. O Gordão já no canto, já conseguiu a conversão ali do Back Jump. Podia ter feito o Flash Kick. Nó, olha o dano, amigo. Claro, esse Barcelona X dá muito dano. O Socão e o Gordão já levou aí o primeiro round. É... A única coisa que eu não tô gostando do Gordão é que ele tá dando muito soco forte no backup do Vega e o soco forte ele é unsafe, cara. Aham. Não precisava desse facão I-X. Acho que ele não tem nenhum atributo acima do normal, não, né? Ele tem, ele tem vulnerabilidade no backup, mas assim, pra antiaéreo é... É, desnecessário. Naquela situação que tava ali, o normal era o suficiente. Errou a conversão do Comple Energy, mas conseguiu o Barcelona. Ativou o V-Reversal. Olha a vantagem do Vega. Positivo, não aperta botão. Morreu. Não morreu, cara. Mais um grab. Mais um grab. Errou o glitch. E com a Rosinha. Boa, boa. E o V-Trigger. Levou o Edinho ali o segundo round. Edinho um pouco mais adaptado ali. Boa subida do I-Gordão. Mas gastou uma parte. Ah, mas agora eu até concordei porque parece que a propriedade de auto-correct do I-X é mais interessante, né? Porque você tem que esperar um pouco, então você precisa de invulnerabilidade. Boa. Jogou o Vega no canto. Tá na pressão ali o Gordão. Tentou um dash grab. Mais um grab. Bom jump in. Converteu apenas no target de overhead. Nossa. Boa conversão do Edinho agora. Vai doer isso. Isso não é drop. Nossa. Vamos lá! Vamos lá! Sonic! Sonic! Tentou punhar mais e não conseguiu. Subiu. Safe. Era safe, é safe. E o overhead aí. Dando a primeira luta pro Edinho, cara. Ahn... Eu não gostei não, cara. Não do Edinho, na verdade. Ele... Mas ficou um monte de coisa que tipo... Não fez muito sentido pra mim. Eu tô achando que, apesar do Gordão ter perdido, acho que ele tá mais consciente na luta. Sim, sim. É que o... Eu acredito que ambos estejam nervosos aí pelo fato da FT. É possível. Mas... O Edinho, ele arriscou. Ele foi mais agressivo. Arriscando. E os golpes acabaram entrando aí, né? Aham. Muita rasteira tipo unsafe que acertou. Jogu... É... É... Não... Nessa... Nessa... Na distância que o Guili tá aí, ele... O... 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 Não precisa ter receio de soltar magia não, cara. Se não tá no range do pulo, solta magia. Não tem desenrolo. Conseguiu o dash command grab aqui. Mais um Barcelona entrando. Mais um command grab. Gordão precisa ficar esperto nesses command grabs aí, né? Você vê esse padrão que o Edergy tá dando muito dash e ele tá fazendo aquela string de troca de base seguida de command grab, né? Então se ele fizer a leitura disso aí, vai ser bom. E aquilo ali não é... Não é safe, não. É, não é legítimo não. Se eu deixo um botão ali, ele toma calça. Boa conversão ali através do pulo neutro. Subiu. Edergy tá vacilando nas posições. Tá. Mas conseguiu levar o round aí com command grab? Dessa vez mais agressivo, mas sem fazer coisa muito anseita, né? Sem rasteira. Indo pra cima de forma... Eu acho que tem que ir pra cima do Guilherme. Novamente a troca de base com command grab. Um pouquinho de falta de conhecimento aqui, Gordão. Que isso, cara? Eu não acredito. Subiu no Superman, desrespeitou mesmo. Bem agressivo é tudo agora. Abusando nas escravidas. Podia ter derrubado ali com a rasteira depois da magia. Mais um command grab. Mais um. Positivo, não aperta. Podia ter feito um Spanish no chutão ali que não veio. Gordão cheio de barra. Gordão cheio de barra. Au. Quase. Gastou uma barra de bobeira. Eu odeio muito com esse casco de barra. Boa. Boa leitura. Foi uma boa leitura do Edergui, né? Pra poder ir a magia. Aham. Bom recurso do Vega pra isso. Eu gostei um pouco mais dessa luta do Edergui. Primeiro eu achei ele... Talvez ele estivesse realmente um pouco... Afobado, né? Nervoso. Aham. E agora ele tá um pouco agressivo. Tá agressivo, mas um pouco mais consciente que... O Guilherme tem que ser atacado. Ponto. Não adianta. Não adianta. Então vamos ver como é que... Nossa. Toma-se Gresh Grab. Vício de Guilherme, né? Usando essa rasteira que é unsafe até hoje, né? Exatamente. E hoje é pior, que ela fica menos 6 e depois menos 12, eu acho. Ou menos 10. Deixe ir para o lado simplesmente! A gente vai guardar uma bola para o Kban e o Roderick. E uma coisa que eu não vi, o Roderick. Tem muita coisa. Vamos pegar. O Roderick. Tem muita coisa. Tem muita coisa. E o Roderick. A gente vai jogar. O Ediger. Eles iriam comprar. Tem uma coisa. Como é que é isso, só por questão de nomenclatura? É a bolinha. O problema da bolinha é que ela é totalmente unsafe. Sim, ela é bem unsafe. Mais um... Totalmente. Acho que a única bolinha que é safe é a EX. Menos 2. Todas as outras são negativas brutalmente. Assim, é menos 6 pra baixo. Entrou. Nossa. Tem um padrão de pulo. Tem um padrão de pulo que o Gordão não tá pegando. Toda vez que ele fica na distância do Kroos, ele pula. Boa correção do Ederge. Chorou, né? Muito dano. Eu acho que assim... O Ederge está ganhando mais por falta de conhecimento do Ederge. Em todos os sentidos, praticamente, na match. O Ederge não sabe quando ele fica positivo. Ele precisa saber disso. Então, qualquer bolinha é negativo. Demais. Se não for EX, é punível. Mais o quê? Troca de base negativa. Muito comand grab tá tomando. Tomando muito pulo. Então, é... Nossa. O Ederge não tá repetitando demais. Swift Bunnies. Mais o grab. Ele tá vendo que o Ederge não tá tecando muito. Aí, subiu sem respeito. É isso aí. Se jogou no corne. É, ele tentou fazer um dash pra escapar do Kroos, né? Subiu novamente. Causou dano isso aí. Tomando caramba. Dessa vez bloqueou. E tomou Jumping. Boa conversão. Errou o V-Trigger. Subiu. Foi pro Super. Vai pegar no Juggle. Será que mata? Vai matar, né? Mata. Mata, nossa. Não tem scaling. Porque ele ativou... Ele simplesmente ativou o V-Trigger, deu o Flash Kick e o... Round 2. E o CA. Muito dano, cara. Errou o V-Trigger. Errou o V-Trigger. Bom antiaéreo do Ederge. Lembrando que o chute forte do Vega também é antiaéreo, né? Ele jogou um pouco nesse trago. Aham. Pulo, pulo. Muito pulo. Mais um. Tentou punir a magia. Tem um de grab. Não quis gastar a barra. Coitado é convertido. É, no... No Barcelona, né? Aham. Pra matar, né? Final Round. 5. Outra coisa muito punível é de soco forte, tá? Aham. Fez o... Bolinha I-X pra escapar da magia. Boa conversão do Ederge. Esperou um Flash Kick, não veio. Muito próximo do Scammy Gordão. Mas... Veio o Reverse no sentido de I-X com a de Trove, a praça cidana. Punição. Péssima punição. Ele tá respeitando a bolinha, né, o principal flash, bom anti-aéreo, jogou pro canto, tentou novamente o grab. Nossa, podia ter convertido no flash kick ali, dois check-ins fracos no flash kick. Podia. Morreu. Mais um comando grab. Tá meio perdido o gordão, né, ele tá respeitando demais, é realmente isso que você falou, ele não tá sabendo punir as strings do Vega, né, os comando grabs também, ele tá tomando demais. Além do fato de que pulos, né, ele não tá sabendo proteger o espaço dele, ele tá tomando muito pulo, muito, muito mesmo. Tá, sei lá, acho que é 10 pulos pro round? Talvez mais. Tá tomando uma pressão do equipe desnecessária, né, zoneando ali com um bom air grab. Podia ter punido o heal da rasteira, não, o heal. Que isso. Puniu o flash kick, subiu novamente. Rasteirinha. Nossa. Weepou o target e ainda deu tempo de dar o comando grab. Péssimo use da barra aí. Ah, sentou na magia. Fazendo uma stack ali. O heal pulou com o V-Trigger. Dash Under. Novamente, a mesma jogada anterior, ele liftou o target. Ia morrer, não tinha muito o que fazer, né, esse V-Trigger tem recuperação, né. É, todos eles tem, né, na verdade. Qualquer V-Trigger que fosse ativado naquela situação ali, ia morrer. Já tava em cima, já, óbvio. Bom flash kick. Javzinho pra parar um pouco a pressão. Dash Grab, por que não? Mais um. Weecap rasteira, cara. Nossa, é muito botão, meu amigo. Que que é isso? O Rigordão não tá punindo as rasteiras. Dash Command Grab e X, chora com esse gano. Boa. Mais um Grab. Nossa. Tentou ler uma magia que não veio. Subiu? Não, subiu, Jab. Podia ter completado. Aham. Eu acho. Acho que acabou o V-Trigger na hora, né. Boa, conseguiu poder com o Jab. É a primeira rasteira que ele punha, né, cara. Aham. Final round. Fight. Bom gancho. Subiu. Não quis saber do que conversa. Boa conversão da Baird aqui. Tá na vantagem. Tentou ler uma magia que não veio. Gastou o V-Trigger de Bobeira. Posição. Não. Mais um Flash Kick. Comando e Grab. Boa rasteira com a ativação do V-Trigger. Escapou com o V-Reversal. Foi buscar o Back Jump. Lá em cima. Nossa. Cara. E a rasteira. Levando aí a FT pra Adinho, cara. 5x0. É. Talvez isso aí seja um setup de mid da rasteira que fique safe, né. Mas sei lá. Ah.